Ai ai Sonic, como é bom ficar aqui na cidade do quarto, isso aqui não é, não sei o que dizer, eu não sei a palavra, mas... E agora tchau, lua... Ei Tails, volta aqui! A gente já tá em quarto, rio do passado? Não, cidade da cidade do sofá, provavelmente sim! E o Shadow e o Knuckles estão ali? Como eles não existem mais aqui? Você não se lembra que eles foram sugados para outro universo? Então eles existiam aqui antes... Ai entendi, vamos falar com eles do passado? Bora! Oi Shadow e o Knuckles! Ei, nós não conhecemos vocês! Conhecem sim, eu sou o Sonic, esse eu tenho! Oi! A gente não conhece vocês! Então quem são esses? Eu também não sei! Não conheço, como que eu vou saber quem é? E agora saiam daqui! Ah tá, então tá bom! E agora saiu aqui! Essa é a casa do polvinho? Provavelmente sim Tails! Achei vocês! O que vocês estão fazendo na minha casa? Mãe, se estiver vendo isso, desculpa Lua Deus, a gente precisa fazer alguma coisa A gente precisa fazer alguma coisa, Sonic Eu não sei o que a gente pode fazer Eu acho que a gente está preso no passado Preso no passado? Isso é impossível A gente precisa ter um portal para sair daqui Isso é urgente Tails, a gente está preso no passado Não A gente precisa de ajuda para voltar para o futuro A gente é do futuro Eu não sei falar explicações sobre o futuro, porque estamos no passado Mas que droga! Meu Deus! Não sabe falar nada Preciso de ajuda para voltar para o futuro, porque eu sou do futuro Eu não sei falar explicações sobre o futuro, porque eu sou do passado, desculpa Ah, mas vocês não sabem de nada, hein? Explicações para o futuro No futuro eu sou o vilão, mas eu posso ajudar vocês, porque hoje em dia eu não sou o vilão do passado Eu posso ajudar vocês a voltar para o futuro, quem vocês são? Sério? Você pode ajudar? Sim, eu posso Ah, então eu já volto Sonic! Eu tenho uma pessoa que pode ajudar a gente a voltar para o futuro E quem é? O Dr. Polvinho Ué, mas o Dr. Polvinho não é o vilão? Dr. Polvinho não é o vilão Dr. Polvinho Dr. Polvinho, ele não é um vilão no passado, porque a gente está preso no passado, se lembra? Então, ele pode ajudar a gente a voltar para o futuro Sério? Então vamos lá Dr. Polvinho Dr. Polvinho, não é verdade que você consegue ajudar a gente a voltar para o futuro? Sim, é verdade Ah, então cria o portal, então Pode deixar Esse é o... Ah! Meu Deus! Tem uns... Prinho Bom Prinho